e fala meu amigo do canal é tudo tube estaremos trazendo agora para vocês a classificação do campeonato espanhol é da da rodada de hoje né onde tivemos aí a classificação e hoje estaremos trazendo novamente a classificação agora atualizada da décima nona rodada né é o real madrid continuou em primeiro né com 48 pontos o girona tem 48 pontos também o atleta de madrid 38 pontos o barcelona 38 pontos o atleta clube 35 pontos real sociedade 32 pontos betes 28 pontos vinte e oito e seis pontos valência 26 pontos las parma 25 pontos real valecano 23 pontos o sassuna 19 pontos vila real 19 pontos mallorca 18 pontos alavés 17 pontos sevilha 16 pontos celta de vigo 16 pontos da lanterna cardes com 15 pontos granada 11 pontos e almeria com apenas 25 pontos essa é a classificação do campeonato espanhol 2023 2024 espero que vocês gostem do vídeo e também não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu joinha que nos fortalece aí cada dia mais valeu meus amigos